E aí galera, beleza? Estando esse é o nosso sexto episódio aqui da nossa série de Agricultural Simulator 2013 E vou comprar essa vaquinha aqui, ó Vem cá vaquinha Fica aqui Ó, e veio mesmo, veio mesmo E vamos comprar um touro Aqui Vem aqui E fica aqui Boa garoto Então vamos fechar isso aqui Beleza Vamos abrir isso aqui Não, não, não vendi não, cara Nossa Sobe aí Ué Não, cara, vem cá Aqui, ó Aqui fora Você, vaquinha, vem cá Aqui fora Vem cá Aqui Tá, ela não quer vir Quer ficar bugada, hein Então vem você aqui, ó Acabei de vender você Quero comprar você de volta Tá, não quer vir, beleza Vai vir só o nosso bichiano aqui Aí Valei Vamos tentar comprar um cavalo Vem cá, cavalinho Caraca, vai 700 pila, mano Cavalinho Aqui Aí, ó Tô pegando a manha do game, galera Lembrando, galera Eu tô gravando dois vídeos seguidos Então eu não sei O que vocês comentaram No vídeo anterior Valeu, cavalinho Que bonito Top demais, velho Top demais Olha ali E bem ensinado, galera Olha ali, ó Bem ensinado Vamos deixar os porteiros aqui Tudo abertos mesmo E vamos se vir da louco E vamos andar com os bichos aqui, ó Com a porta aqui da carretinha aberta, velho Deixa eu aproveitar, galera Tirar uma fotinha aqui Aqui Desce Que isso? Cancelar Sei lá o que que eu fiz, cara Vamos tirar uma foto aqui, ó Aí Show Galera, pra quem me pergunta Como que eu tiro foto, galera É Ó, guardado automaticamente É Por duas coisas, galera Tipo, duas Dois modos Ou F12 Que eu tiro uma print na Steam Ou É O meu programa de gravação Eu tenho uma tecla programada dele Que é o asterístico Que ele tira uma foto pra mim Então, galera É assim que eu tiro print Tem muitas pessoas Ah, como que você tira print? Ou é F12 Que daí, no caso, você tira uma print pra Steam Ou, no caso, eu No meu programa de gravação Eu uso mais meu programa de gravação mesmo Porque, ó Vou tirar uma foto da Steam, ó Ele aparece Esse barulhinho Muito chato, velho Não é chato, mas Tipo, se eu ficar tirando foto Toda hora Com esse barulhinho aí Sim, fica chato Essa carretinha aqui, ó Nós temos vida louca Vamos fechar aqui Aí, ó Isso não é muito perigoso, cara Perder nossos animaizinhos, hein Foi bem caro Eu quero ver Se eu consigo soltar ali Naquela mangueira ali, velho Nossa Se eu conseguir Vai ser bem louco Aí eu vou transferir Todos os meus animais aqui, galera Bom Ambiente maior Mais espaços Aqui pra eles Vai ser bem bacana Deixa eu ver Nossa Vamos no off-road aqui Nossa, picape É pro off-road Vamos ver o que tá escrito aqui Pasto Enquanto ela é mais pasto Tá em ganhar solo Poderá acelerar Compra do terreno Não pode abrir o território Mas tá Como que eu compro ele? C Ah, eu não tenho dinheiro, galera Olha aí 600 mil Ah, show de bola, cara Nem esse aqui Eu não tenho dinheiro Que show, velho Que show Aqui a expansão Da nossa sede, velho Ó, isso aqui é o nosso terreno A gente pode tá comprando mais ainda Nossa, mano Que show, que show Eu achei que eu já poderia Tá colocando os animais aqui Mas não Não vai dar, não É muito caro, velho Aqui também Muito Ó, isso aqui dá pra comprar Tem alguma mangueira aqui? Não, não tem Tá, vamos voltar lá Beleza Já que eu não posso Colocar aqui Então faz mal Não faz mal Não faz mal Vamos colocar na nossa Na nossa sede mesmo Eu não sei como que limpa Os implementos aqui nesse jogo Olha aí como tá tudo sujo Nossa carretinha, velho Nossa carretinha E nossa picape também, velho Tá muito sujo Vamos lá E no próximo vídeo, galera Eu vou tá usando Aquele tratorzinho ali, ó Tratorzinho bugado Que tem um dentro do outro Como assim, cara? Deixa eu ver aqui Nossa senhora Travou Pensei que ia crachar meu jogo Mas não Dois tratorzinhos, ó Galera Acho que o jogo não entendeu Na hora do loading E carregou dois Não sei E aí, Rex? Deixa eu ver se consigo puxar ele, ó Não, o Rex não tem como, ó Aqui Galera, como é que eu puxei? Caso alguém perguntou Que eu não sei Mas vai que alguém perguntou Eu só seguro Vem Aí, ó Olha só que legal É só segurar o botão do mouse, galera É só segurar o botão do mouse Que você vem puxando O animal No caso ali O cachorrinho Ficou lá na estrada Coitadinho Agora Tá aqui a gama Beleza Vamos fazer a volta aqui Cara, essa picape é muito do drift, velho Olha aí Tá, vamos descarregar aqui mesmo Deixa eu abrir a tampa Claro Galera, é muito Muito diferente esse game Do Farm Simulator Quem tá acostumado Igual eu, velho Com Farm Simulator Velho É muito diferente Vem cá Entra no pasto aí Vem cá Vem cá Você também A ocupação Já está sendo ocupada What the fuck Como assim, cara Vai lá Vai lá Vai pra dentro Vai Vai, 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 vai Boa Aí Olha só, velho Que Meus bichos Os bichos mais ensinados Olha aí Vamos tirar uma fotinha dele Olha aí De perfil De perfil ainda Aí sim Vem cá Show Vai lá Não Galera, quem manja Deixem a marca A marca A raça desse touro Aí nos comentários Vamos ver Vamos ver quem Quem mãe Nossa senhora Aguardar Vem meu filho Eu não quero que você fique rungindo Eu quero que você venha aqui Vem Boa garoto Boa, boa, boa Vamos fechar aqui Tá aí Tá feito Tá comprado Vamos ver aqui Deixa eu fechar Ó, dá pra mim entrar aqui, ó Aí eu não consigo sair nunca mais, não Deixa eu ir agora Aproveitar, olha Que o vídeo tá com oito minutinhos Dá tempo pra mim ir lá mostrar Carregando porcos Já vamos carregar porcos Aqui nesse negócio aqui, velho Vai ver Já que essa carretinha é pra porcos, mano Vamos carregar porcos aqui Cadê? Eu acho que é pra cá Sai, galinhada Sai Aqui os porquinhos Beleza Vamos ver aqui Aí, show Colocar eles no segundo andar Aqui Eu tô apertando o Z pra abrir a porta Por que isso tem vezes que não abre? Olha o tanto de... Porco-aranha Porco-aranha Vocês vão lembrar, galera, disso aqui Porco-aranha Porco-aranha Vem cá, porquinho Aqui, ó Vem cá Aqui Eu sei que você é bem educadinho Mas é aqui Aqui, ó Entra aí, meu filho Aqui, ó Tio entra junto ali Aí, ó Perfeito, velho Olha só Show de bola Bom, galera Vou finalizando esse episódio por aqui Comentem, galera O que vocês querem que eu esteja fazendo Aqui no game Aí Porque como, galera Eu falei no último vídeo É... Eu vou tá fazendo novidades Que tem aqui no game Que não tenha No Farm Simulator 2015, galera Então isso aqui Tipo, de vender animais Trabalhar aqui com Com animais Pelo menos Essa forma Que esse jogo tem Não tem no Farm Simulator 15 Não sei no 17, né, galera Vamos ver Lembrando, o Farm Simulator 17 Já tá em pré-venda na Steam, galera É... Vou fazer, acho que um vídeo sobre isso Em breve Aí pra vocês Então é isso aí, galera Se você gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha Que tá de mais graça no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí, galera Até a próxima Até a próxima